Boa tarde a todos, aqui está o sistema apresentado nestas Sessions no Porto, com a SmallFi Source Point 10, coluna desenvolvida pelo Andrew Jones, mítico engenheiro inglês, que já trabalhou na QF, na TAD, é lá que agora está na SmallFi e desenvolveu esta SmallFi Source Point 10, uma coluna que custa cerca de 4.999 euros, sem estantes, com uma sensibilidade bastante razoável, de 91 dBs, com uma impedância mínima de 6.2 ohmios, portanto, bastante boa para os amplificadores, e aqui temos a nossa amplificação de hoje, Luxman L507C, aqui neste stand da Neo, tem 110W a 8 ohms, e a estreia também do Luxman DR7X, leitor de superáudio CD, aqui a fazer da DAC, com o nosso streaming pulsar da Inus, a cabelagem está a cargo da Siltek, e vamos por aqui uma musiquinha, para vocês poderem ver, o belo som que as Mofai nos apresentou aqui nesse sistema, um abraço da equipa da Ultima Itália para vocês, aqui vai. Mofai nos apresentou. Mofai nos apresentou. Mofai nos apresentou. Var kommer barnen in? De bair på elden, som du en gång, som jag en gång. Men allt för länge sedan, allt går igen. Jag ser mot solen, och tankarna de för mig hem till Leningrad igen. Tack till elever och personal vid Leningrad igen.